Agora eu vou mostrar como trabalhar com os genéricos, mas dessa vez em classes. Esse aqui vai fazer muito mais diferença. A notação pode parecer um pouco estranha de princípio, mas você se acostuma. Pois sim, obviamente, essas notações só fazem esse tipo de confusão, essa rejeição inicial, entre aspas, só para quem nunca trabalhou com esse tipo de aportagem. Mas para quem já está acostumado, isso aqui vai ser bem tranquilo. Generics, começar aquilo aqui de generics, class, class. Então eu vou criar aqui uma class qualquer, então eu faço um class. Example. Nessa nossa class.example, eu vou ter que, por enquanto, uma propriedade. Vamos declarar o nosso atributo aqui do tipo string, bem fixado por enquanto. Como eu declarei esse nosso atributo aqui, eu tenho que criar o construtor para ele. Deixa eu ver se o meu VS Code gera para mim. Não, não consegue gerar, não tem problema. Vou criar com o nosso construtor. Aqui no construtor eu vou receber algo do tipo, chamar esse parampValue, vai ser do tipo string, que é o valor que a gente está trabalhando aqui. E agora eu pego o nosso x.value, vai receber o nosso value aqui do construtor. Beleza, mas já não tem nenhum erro mais. Vou deixar ele já como private. E eu vou criar aqui, então, o nosso, posso omitir o nosso public, nosso get.value. Como eu sei que o tipo dele é string, faço com o nosso value, vai retornar o string. E no final, retorno o nosso x.value. Beleza, uma class bem comum para eu utilizar ela. Aqui eu crio o nosso xm1, 7.0.example. Um exemplo para se passar no construtor algo que é do tipo fixo string. E para mim ver esse valor, eu vou passar um .solid para o .log, pego o nosso xm1.getValue. Beleza, isso daqui funciona, funciona muito bem. Pode compilar aqui, então, para ver. Mode.dist.elix.class. Está aí. Porém, agora, se eu quiser trabalhar com esse tipo aqui de forma dinâmica, conforme a gente fez lá na nossa função, ou seja, eu não quero fixar que esses nossos values aqui, eles são do tipo string, mas eu quero lidar, por exemplo, às vezes eu vou lidar com essa class, isso aqui vai por mim que é mais comum. Eu quero lidar com o number, um boolean. Ou seja, eu quero ter um tipo genérico para lidar com isso daqui. Como que eu faço? É bem simples. Aqui na nossa class, logo na frente dela, eu vou passar o tipo, então, eu passo o nosso genérico, vou chamar de t, ele vai chamar de qualquer coisa, qualquer coisa, embora fique um nome bem estranho, mas o padrãozinho é t, t maiúsculo, e você começa a partir do t. Mas, obviamente, você pode colocar nomes genéricos mais descritivos, em alguns casos vai fazer sentido, sim. Então, logo aqui eu estou recebendo esse nosso genérico. Como eu estou recebendo a genérico, aqui eu posso agora tirar, falar que o nosso value vai ser do tipo genérico, pode ser um string, pode ser o que for. Agora, como eu fixei o valor aqui do consultor como string, eu não sei exatamente o que eu vou receber dele, ou seja, eu vou receber um valor do tipo string, mas eu não sei o tipo dele, às vezes vai ser um boolean. Então, logo vai dar um erro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que o valor que eu recebi no consultor também vai ser do nosso tipo genérico. E o nosso getValue, ele também precisa ser do tipo genérico, porque ele pode ser um boolean, pode ser um string, pode ser qualquer tipo. Pode ser uma class, pode ser uma interface, enfim. Então, perceba. Agora a gente tem a nossa class trabalhando de forma dinâmica. Por que que aqui não deu erro? Aqui a gente tem um exemplo bem interessante que eu até não falei na aula passada. Quando eu não passo o tipo aqui na nossa class, que é o que a gente vai fazer agora, ele assume o tipo. Então, ele consegue interpretar que é o tipo então, veja, é do tipo string, que é o valor que eu passei aqui. Então, se eu venho aqui e passo um número, então, veja aqui, ele já muda. Então, veja ali na nossa class, ele assumiu que o tipo dela é do tipo number. Se eu passo um boolean, ele já assume que o tipo dela é do tipo boolean. Então, veja que o typescript, ele consegue de forma inteligente acertar o nosso tipo do genérico de forma automática a partir deste valor. Então, eu vou fixar, eu vou falar, não, essa class aqui, eu quero trabalhar com o tipo string. Então, agora eu só posso trabalhar com o tipo string. Então, no construtor, o nosso genérico aqui, perceba o que aconteceu no final das contas. Quando eu passo um string aqui, ele vem onde tem t e coloca o string. Então, basicamente, é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o replace. Então, eu tenho que passar um string velho. Vou criar um novo, mesmo exemplo, a mark de ez2. porém, agora eu vou falar que vai ser do tipo number. Fala que é do tipo number. Então, logo, o tipo que eu vou receber é do tipo number. E vai dar na mesma. E eu vou deixar aqui no outro caso, onde ele seta de forma automática. Então, eu vou criar o nosso exemplo 3. Nosso exemplo 3 aqui, eu não vou passar o tipo, vou passar um true. e ele vai setar o nosso genérico com um tipo pré-definido, ou seja, no caso, aqui, um tipo booleano. Ele seta de forma automática. Eu posso ter mais de um tipo genérico para trabalhar aqui. Eu não vou mostrar agora esse tipo genérico, ou seja, mais de um tipo genérico, eu vou trazer um exemplo mais real na próxima aula. Eu mostrei como você vai trabalhar com herança, coisa do tipo, vai ficar bem mais interessante, que é um exemplo real, que realmente existe. Se você for, quando for trabalhar em projetos reais, realmente vai fazer a diferença, mas por hora. Então, veja que a gente tem em nossa class exemplo e eu posso trabalhar com genéricos também. Bem simples. Então, eu simplesmente recebo os tipos genéricos e eu passo esses valores. Então, onde eu estou passando aqui, no caso, string, ele pegou este value e fez o replace aqui.